Bom dia, segunda-feira, começando mais um vídeo aqui pra vocês Mais um vlog de diário de rotina saudável E essa semana, gente, eu acho que vai ser um desafio para a gente aqui nesse vídeo Por quê? Estou pré-semana de provas, ou seja, mais ansiosa do que nunca Dois, esse final de semana é Páscoa, é Semana Santa Então, teremos alguns desafios para vencer na vida Hoje é segunda-feira, eu vou pra academia, eu não fui pra academia o final de semana inteiro Fui na sexta, mas não fiz nada no final de semana Então é isso, mais uma semana de alimentação, vocês adoraram, eu adorei também Então vamos Duvido vocês conhecerem uma pessoa que fica mais vermelha do que eu Depois que eu saí da academia, olha isso Morrendo, segunda-feira, né? Almoço de hoje, saladinha de alface com tomate, brócolis E um pedacinho de carne Tomando cafezinho depois do almoço, vou mostrar pra vocês o que eu vou levar agora pra faculdade Ó, tô levando essa barrinha aqui que eu falei pra vocês no vídeo passado E eu tô levando um potinho de uva e também tô levando uma bananinha pra comer E esse aqui eu sempre uso, meio que como sobremesa Bom dia terça-feira Ontem eu não mostrei quase nada aqui pra vocês Eu tava muito, 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 muito cansada Ontem já foi assim, pesado E eu tenho curso à noite, como vocês sabem E eu nem lanchei antes de ir pro curso Enfim, só jantei mesmo E comi o que eu mostrei pra vocês E hoje eu vou tomar meu café da manhã clássico São 6 horas da manhã, acabei de acordar Porque eu tô cheia de canso prazer E eu queria ainda dar um pulinho na academia Então, fome Hora mais feliz do dia É a hora do almoço Tava gravando vídeo pra vocês Já estudei, já fui pra academia Já lavei o cabelo Olha a pessoa, mil e uma funções Cheguei o que? 6 horas da tarde eu tô morrendo Mas, vamos lá Vou comer alguma coisa agora Daqui a pouco eu tô indo pra faculdade Também vou mostrar pra vocês Que eu tô levando pra faculdade Deixa eu dar uma diquinha aí Uma diquinha Almoço de hoje Eu vim de codorna Franguinho com tomate e cebola Amo Cenourinha assim, ó Eu tenho preferido muito mais Comer cenourinha assim, raladinha Só um pouquinho cozida Do que aquelas pedações, sabe? Aquelas pedações, aqueles pedações Isso aqui é arroz integral com feijão Que eu amo Olha, eu levo numa bolsinha dessa aqui A tangerina Pra ela não ficar quente Porque eu prefiro a tangerina gelada Aí é uma bolsinha assim Que você abre, ó E aqui é pra botar o gelo Mas eu boto aqui pra ficar mais perto da tangerina Vem um negocinho de gelo assim, tá vendo? E aí dá pra você botar várias coisas aqui Dá pra você botar esse gelo aqui também quente E aí levar a comida quente E eu já levo ela partidinha Que fica mais fácil de pegar no meio da faculdade Tem que ficar descascando e tal Morta, cheguei em casa da faculdade mais cedo Hoje, lanchei só aquilo que eu mostrei pra vocês De banana Tangerina Tipo só E agora eu vou jantar Só que eu tô com pouca vontade de comer Mas vou comer um pouquinho só Porque tá muito calor Talvez esteja com o barulho do ar-condicionado Mas, né? Ar-condicionado é vida, gente Se você é carioca, você não tá me entendendo Mas pra você que pensa Que aqui em casa é super fácil fazer dieta É, até que eu não fico tentada no meio da semana Vou mostrar pra vocês o que está acontecendo na cozinha nesse momento Olha o que alguém está fazendo aqui Não vou filmar ela Que são muito legais Porque ela fica mandando eu provar essas coisas aqui Né, mãe? Sim Sim Olha isso Almoço de hoje Feijão, ovinho de codorna, alface e franguinho Na... No forno Um brinde se você descobrir o que eu estou comendo agora Um batom, sei lá, valendo alguma coisa Ovo novamente Acabei de chegar na faculdade agora Comi na faculdade só banana e uva Tava sem fome Tomei muita, muita, muita água E eu tô procurando fazer isso também Acho que eu não falei isso aqui pra vocês ainda Mas eu tô procurando tomar ainda mais água Eu não bebo refrigerante Acho que eu também nunca falei isso pra vocês Depois eu quero gravar um vídeo sentadinha Falando mais sobre essas coisas Mas eu sempre bebo água Só que eu bebo água nas refeições Então eu tô tentando beber mais e mais água Durante o dia Enfim, vou comer um ovo aqui E vou para o meu curso Que hoje é quarta-feira Só que sextou Hoje Bom dia, quinta-feira Véspera de feriado Não vou pra faculdade E... Só que isso não significa que eu estou Totalmente free de férias Não fui pra academia Porque eu escolhi estudar de manhã Gosto de acordar sem estudar, sabe? Provavelmente também não vou de noite Porque hoje é véspera de feriado Provavelmente eu vou fazer alguma coisa Mas... Já comi um pão com queijo Bem de manhã Porque eu acordei seis e pouco Agora já são nove E eu vou comer um ovinho Como sempre Gente, eu não sei variar muito Na minha alimentação Vocês estão percebendo, né? Mas é sério Eu preciso no mercado Só tenho ovo Eu queria comer alguma fruta Mas... Não temos Tô indo lá no shopping com a minha mãe Eu vou almoçar por lá Tava gravando vídeo de programa Por isso que eu tô toda maquiada assim E vou mostrar pra vocês O que eu vou comer lá Tá? Hoje é invéspera de feriado Talvez eu vá comer uma besteirinha Mas... Já fiquei super feliz Porque eu comprei uma calça na viagem E quando eu tava viajando A calça não tava cabendo Eu tava tipo Colocando o casaco por cima Ó... Ó o que a gente compartilha aqui Não é mesmo? Mas tem que compartilhar a verdade E a calça não tava cabendo E hoje eu vesti a calça E a calça já está cabendo Então acho que isso me dá Uma maior motivação, sabe? Eu não fui pra academia de manhã Mas vou tentar E é tarde Acabei de chegar em casa Mostrei pra vocês a minha comida E eu comi um quiche Com espinafre Com não De espinafre E tilápia Eu tava com muita vontade De comer peixe Tipo, desde que eu voltei do intercâmbio Eu não tinha comido peixe Vocês acreditam? Resisti Porque eu amo a torta de banana integral Desse lugar É tipo, é torta de banana integral Mas tem bastante óleo e tal E eu tô evitando Porque já criei presente de Páscoa A minha mesa tá ali Com mais barrinhas que eu comprei E presente de Páscoa Então... Então mais ou menos 5 horas agora Já fui no mercado Comprei frutas Mas estou sem fome hoje Então comi só algumas castanhas Agora só pra não ficar sem comer nada Talvez eu vá beber uma água de coco Mas só almocei E comi acho que mais 6, 7 castanhas No máximo Bom dia, quinta-feira Voltei a aparecer aqui pra vocês Não, quinta não Hoje é sexta, né? Hoje é feriado Enfim, já tô acordada há um tempão Estudando novamente Mas estou indo pra academia agora Estou esperando só ela abrir Porque com o meu horário de feriado É diferente Mas é isso Comi pão de manhã E agora como eu não tava afim de comer de novo Antes pra academia Eu comi castanha de caju novamente Sábado E eu sumi De ontem aqui pra vocês Não gravei quase nada Mas enfim Eu fui no aniversário E o resultado Eu tenho contado Foram duas bolinhas de queijo Um pedaço de pudim E tomei tosse quando cheguei E foi basicamente isso Ah, eu comi uma banana Depois do que eu mostrei pra vocês Do brigadeiro Uma colherzinha E vida normal hoje Nada demais Talvez eu vá comer hambúrguer hoje Também nada demais Acabei de comer Três fatias de queijo minas E tomei um pouquinho De resto de suco e laranja Que tinha do almoço Porque como eu não sei se espetar De hoje eu tava meio enjoada E tal Já são seis horas Aí eu resolvi fazer só isso E eu vou sair pra comer Daqui a pouco mais tarde Daqui a pouco Bem mais tarde Então é isso Gente, não esqueci de mostrar Hoje o meu almoço pra vocês Saí pra almoçar Comi saudável Eu não comi fit no meu objetivo Porque eu comi muito carboidrato Hidrato Mas comer arroz de brócolis Pura de batata doce Peixe Que eu amo Enfim, esqueci de mostrar Mas tudo bem foi isso E também já comi o que? É muito chocolate Porque hoje é Páscoa Gente Gente, então Mas eu vim aqui Encerrar o vídeo Eu pretendo mostrar pra vocês Continuar mostrando Essa busca minha Pela alimentação saudável Pelos exercícios Não necessariamente Não sei se eu vou continuar Gravando rotina Mas Não sei, a gente vai vendo aí Vai deixando aqui nos comentários Se vocês estão gostando Deixa like Se vocês estão gostando E aí Eu pretendo ir atualizando vocês Como é que tá dando certo Se tá dando certo Se tá dando resultado Eu volto aqui E compartilho com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar Mais uma semana aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até lá